Então pessoal, depois de... acho que não deu um ano, né? Deu? Quando que a gente comprou esse sensor? Vou verificar depois a data, direitinho. Mas a gente usou na viagem de janeiro, então eu devo ter comprado... É, acho que tá dando um ano. Comprei no fim do ano passado, e aí a última utilização, um dos... Diana vai mostrar? I got cakes on the griddle, life ain't nothin' but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy. Um dos... Dos sensores P-Fold, e hoje P-Fold outro. Eu dei uma verificada nas pilhas, eu achei que com o multímetro deu pouquinha diferença e tal, Mas no final, depois eu pesquisei e é isso mesmo, provavelmente as duas pilhas acabaram. Ele tem... são 3 volts, cada pilha. Como as de trás devem gastar mais, né? É, as de trás são as que ficam mais distantes, né? Só que a pilha de 3 volts, ela é 3 volts nominal, mas na verdade quando você compra ela 9 em média, Ela dá mais, ela dá 3,2, 3, alguma coisinha. E as de trás estavam com 2,9 já. Então, já estavam... Já miando. Então eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que é a troca das pilhas. Primeiro eu vou ter que ir atrás das pilhas. Vou ver que... Eu não lembro direito que pilha, que é aquela pequenininha, tipo de computador, Mas não é aquela que o computador é maior zona. Vou ver o tipo, vou ver onde é que compra, quanto custa e vou mostrar como é que troca. Bom, o sensor tem esse pino aqui, na parte interna que vai no pneu, né? E esse pininho, você tem que arrancar ele fora. Dá pra usar uma chave de fenda ou um estilete, qualquer coisa. É só uma capinha, eles falam pra ajudar a não entrar água. Tá vendo? Então, é bem simples, bem tranquilo de tirar. É só encaixado nessa... Nesses... Nessa grelhazinha aqui. E aí você tem essa peça que vem junto, que ela encaixa esse lado da grelha aí, Nessa traquinha. E do outro lado tem esses encaixes maiores aqui, que é o lado... Que você vê onde fica, se é na frente, se é atrás. E essa outra peça que vem também, ela encaixa... Então, não tem como errar. Os encaixes são bem diferentes. Aí você encaixa... E gira... No sentido da rosca mesmo. De rosca normal, né? Pra abrir... Com cuidado, né? Vai girando devagar. E aí você abre o mecanismo todo. Dentro tem esse O-ring. É um O-ring bom. Ele é de silicone. Só precisa tomar cuidado depois, na hora de abrir e fechar, pra não torcer, pra não estragar. E aí no fundo você tem a pilha, ela fica fixada assim, com pressão, é tranquilo, né? É só desencaixar e arrancar fora. Aí você vê o tipo, é CR1632. É fácil de achar. E é só substituir, eu vou mostrar como é que faz todo o processo inverso, né? Muito bem, trelerandos. Depois de ver qual é o tipo da pilha, a gente dá uma buscada aí. Eu compro muitas coisas no mercado livre, tem um preço bom, tem muita concorrência, é confiável. Eu já cheguei a falar sobre esse tipo de compra em outras ocasiões. Tem a garantia de se você não receber, ele se devolve o dinheiro e tal. E vamos pesquisar aí sobre qual é a melhor oferta aí da tal da pilha, né? Vambora, vamos ver lá. Bateria 3 volts CR1632. E tem um monte. Bom, o que eu faço normalmente é o seguinte, eu não compro marca desconhecida, essas marcas só porque é mais barata e tal. Vamos atrás de uma Maxwell ou de uma marca boa. A Sony é muito falsificada também, então em geral eu procuro não comprar a Sony. A Maxwell é uma boa marca. Bom, para colocar a pilha de volta, o processo é inverso. Encaixa a pilha, cuidado para colocar o polo no lugar correto, da maneira que você viu lá. O polo positivo para cima e o cuidado na hora de fechar é o O-ring. Aquele O-ring é um O-ring de boa qualidade, de silicone, mas você não deve fechar ele torcido. Então se for o caso, retira, coloca com cuidado para ele ficar certinho e proceda ao encaixe ali com bastante cuidado, devagar, para que o O-ring fique intacto e além da boa vedação, ele tenha uma vida útil maior. Então é o seguinte, depois de dois dias, chegou aqui a nossa bateria. Maxwell, e agora vamos trocar o multímetro e vamos ver o que rola aqui. Vamos trocar o multímetro e vamos ver o que rola aqui. Então, um são três. Nominalmente é três, mas ela passa de três. E aí o que acontece? Quando você pega a velha, vou pegar uma velha para vocês verem aqui. Pronto. Chega a estar com três. Zero seis. Mas não funciona. A outra, quer ver? Três. Certinho. Então, não adianta. Ela tem que ter, essa é a nova, três e trinta e dois. Quando chegar no três, já não presta mais. Não tem potência, né? Talvez ela sirva para outra coisa, mas... Para isso não serve. Conforme eu falei, se desmonta, Ela tem uma pequena indicação aqui, do positivo para cima. Vai dar para ver aqui. Está vendo aqui, ó? E a pilha também tem o positivo, né? Está escrito o lado positivo. Então, basta você encaixar. E... Desenvolver o o-ring, lembra de cuidado com o o-ring. O o-ringzinho de silicone. Que ele é... É de boa qualidade, mas... Você não pode torcer ele. Então, encaixa lá. E... Devagarzinho. Vai girando. Você vai notar que o o-ring encaixa. Devagarzinho. Aí, depois que encaixou o o-ring. Usa... O tal do... Bagulhinho que vem com ele. E... Não precisa esmagar. É só... Tocar no fundo. Você vai sentir. Aí, gostou. Parou. Encaixa... De volta... A cremaleirazinha, lá. E... Desenfinir. Simples assim. Deixar separadinha. Pra... Não confundir com os que eu não troquei. E é uma enorme. Continue... Trocando todos. Esse aqui eu já tinha tirado. Etc. É isso. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se ele foi útil pra você, deixe seu like. Se inscreva no canal. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. 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 Tchau.